E ainda falando de eleições, nesta quinta-feira o Jornal do Meio Dia recebe o deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo PSDB, Nilson Leitão. Boa tarde, deputado, e pré-candidato. Boa tarde, Nilson. Prazer e um privilégio estar aqui. Deputado, essa eleição aí para o Senado, essa eleição de 2018, deve ser uma eleição que se anuncia aí bem disputada, não é? É. Nilson Leitão, do PSDB, Jaime Campos, do Democratas, Carlos Favro, do PSD, pode ter a Dilton Saquete, do PRB, pode ter também a juíza aposentada Selma Arruda, do PSL, e ainda existem aí outros candidatos. José Medeiros. José Medeiros, né? Do Podemos. Do Podemos, quer dizer, então, é uma eleição que se anuncia aí como de muita disputa. É, eu até brincava no começo, quando o senador Blairo Mares desistiu da eleição, eu falava que eu era candidato com ele, candidato. E o Blairo, realmente, com o nome já colocado, com facilidade de ganhar a eleição, eu dizia que eu preferia que ele mantesse a candidatura, porque quando ele saiu, aí apareceu muitos candidatos, mas eu acho que é uma disputa saudável. Eu acho que quanto mais opção para o eleitor, todos aí têm suas qualidades, têm seu potencial, e vai ter uma disputa. Eu acho que o importante agora é entender que a eleição é um momento novo, não é mesmo em 2014, e a mensagem a ser dada e o trabalho prestado vai pesar muito. E o PSDB tem o deputado federal Nilson Leitão, o senhor, aí como pré-candidato ao Senado, e tem o governador Pedro Taques como candidato à reeleição. A outra vaga do Senado e quem será o candidato a vice-governador ainda não tem definição? Não tem, eu acho que ainda não tem para ninguém, né? Na verdade, essa composição vai até dia 5 de agosto. Eu tenho conversado com todos os pré-candidatos a Senado, não tenho veto a nenhum nome, tentando trazer uma composição de todos que são bons nomes, trazendo também o tempo de TV, o partido que possa somar mais com o nosso grupo, porque televisão e rádio vai ser muito importante ainda nessa eleição para passar a nossa mensagem. Ainda é o instrumento mais importante da campanha eleitoral, como foi na outra. Isso não mudou, as redes sociais serão muito importantes, mas já está de forma muito clara nas pesquisas de que TV e rádio é que, de fato, o eleitor vai estar mais atento no momento eleitoral. Então, é trazer o partido e trazer o candidato. Então, está em aberto, estamos conversando com todos, a mexida das pedras nessa semana vai poder adiantar muita coisa, mas acho que até o dia 30 de julho ainda vai perdurar muito o debate. Deputado, lá no grupo do Democratas, o candidato que já está com a postulação dele confirmada é o ex-senador Jaime Campos, que será um dos candidatos ao Senado. Agora, a segunda vaga lá, a senatória, ainda é alvo de disputa entre o ex-vice-governador Carlos Fávolo, que, tudo bem, recebeu o convite do candidato ao governo, Mauro Mendes, mas tem uma disputa ainda com o deputado federal Adilton Saquete, que também quer ser candidato ao Senado. Se Adilton Saquete não for candidato ao Senado pelo grupo do Democratas, ele pode ser o candidato à senadora na chapa do PSDB? Pode. Eu e Adilton temos uma relação fantástica. Semana toda na Câmara, conversamos muito, ele pretende ser candidato a senador e, óbvio, que ele vai buscar o seu espaço. Ele teria disposição para isso? Para ser candidato na chapa do PSDB? Tem, tem, eu acho que tem. Ele me disse que tem, que não tem portas fechadas. Tanto ele, como o Fávolo também, disse que não tinha nenhuma impossibilidade disso. Quem está buscando a candidatura tem que buscar a chapa. Não dá para ser avusco. Pode até ir avusco, né? Tem legalidade para isso. Mas não é bom ir avusco. Você tem que ter um grupo, você tem que ter um exército ali à sua volta. Não é uma eleição fácil, é uma eleição com muitas regras diferentes. Com teto, você fica dependendo dos outros para trabalhar da forma mais correta. E o Adilton, ele não fechou porta para nós. E tem uma outra pré-candidatura aí, por falar em fechar a porta, né? Uma outra porta que ainda estaria aberta, diz respeito à pré-candidata ao Senado, à juíza aposentada, Selma Rosane de Arruda. Ela pode também ser candidata junto com o PSDB? Eu não conversei com ela pessoalmente nenhuma vez. Falei por telefone só. Eu não tenho nenhum veto, nem a ela e nem a qualquer outro nome. Eu não tenho dificuldade de estar dobrando na chapa com ninguém. Quem conversou mais com a juíza Selma foi o governador Pedro Taques. E nós devemos sentar para conversar também nos próximos dias. Essa composição, conseguindo trazer outros partidos, é que vai se definir. Não sabemos ainda quem serão todos os candidatos a governo. E tudo isso depende. Então, se vier mais partidos, exatamente eles vão sentar para poder discutir seus espaços dentro dessa composição. Por isso que ainda vai se alargar mais um pouco esse prazo. Deputado, nessa disputa aí, ao Senado da República, Qual será o foco do senhor? O que é que o senhor vai dizer de mais importante para tentar conquistar o voto do eleitor? Eu acho que é a experiência vivida. Eu fui tudo virador, fui deputado estadual prefeito e deputado federal no segundo mandato. Eu representei de forma muito forte o setor produtivo Mato Grosso, mas também todo o setor da estrutura, da logística, da economia, do emprego. Mas não deixei de atuar na área social e nas áreas temáticas. Eu acho que a grande mensagem ao desenvolvimento é aquilo que está parado no Congresso Nacional. A logística do Estado de Mato Grosso não pode mais ser bandeira apenas de eleição. Tem que sair do papel, tem que destravar tudo isso. A segurança jurídica que o país precisa, em Mato Grosso principalmente, o direito à propriedade. Nós não podemos continuar discutindo o problema fundiário de um Estado como o nosso, que é o maior produtor de grãos, que vendemos alimentos para o mundo inteiro, e ainda discutindo quem é o dono daquela propriedade, se é o pequeno, se é o médio, se é o grande. É definir de vez esse país, os temas que estão parados no Senado, que eu defendi na Câmara, como a redução da maioridade penal, é um tema que tem que ter discutido do menor no Brasil. E nós temos que ter discussão nacional de um Estado como o nosso, que está sofrendo muito, por exemplo, com a questão da droga. Nós não podemos ter esse tema apenas como um debate de campanhas, de entidades e tudo mais. É um problema de Estado isso e precisa ser discutido de forma forte. Eu, hoje, sou líder de uma bancada, debato os temas nacionais de interesse do Estado, mas o principal tema também, que será uma cruzada, é a redução da máquina pública, hoje, de todos os poderes. Todos os poderes. Nós precisamos entrar dentro do Executivo e reduzir o custeio do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, para que possa fazer a segunda parte no trabalho e redução de impostos no Brasil. O mais importante, o grande trabalho da política, é alcançar o que pode ser o maior programa de inclusão social, que é a geração de emprego, que é o que dá dignidade ao ser humano. Então, nós precisamos trabalhar a redução da máquina. Reduzindo a máquina, vai sobrar dinheiro para investimento. Sobrando dinheiro para investimento e investindo com geração de emprego e renda, você tem espaço para trabalhar redução de impostos no país como o nosso. Deputado, nesse projeto do senhor aí, de redução da máquina pública, todo mundo entende que é um projeto que é importante. Agora, aprovar um projeto desse tipo, que vai reduzir a máquina pública, como o senhor disse aí, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em todos os setores. Agora, é possível aprovar isso? Por exemplo, deputados e senadores vão jogar contra o patrimônio deles? Vai chegar uma hora que vão ter que usar a população, usar a imprensa, e, de repente, essa cruzada. Os Estados Unidos tem um orçamento quase 10 vezes maior que do Brasil e tem 465 deputados federais. Nós temos 513. Então, dentro da proporção orçamentária, onde cabe nós, eu reduzi para 395. Tem que compreender isso, está reduzindo de todos os estados. Não estou privilegiando São Paulo em detrimento da Mato Grosso. Não, cai para todos os estados. E não é só reduzir o número de representantes. Por exemplo, vai reduzir o número de representantes na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, no Senato, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Câmaras municipais é um outro problema. Nos tribunais também. Exatamente. Tem que entrar dentro do Judiciário, aí é um outro problema. Aí nós temos que ir direto no orçamento, na LDO, onde nós estamos tentando reduzir o custeio da máquina na área meio. E, exatamente, quem é o gestor do Judiciário compreendeu o seguinte. Olha, nós precisamos reduzir aqui para melhorar a vida do juiz, do promotor, melhorar o atendimento. Mas o espaço que nós entendemos que é possível fazer, nós não precisamos nos meter naquilo que o gestor do tribunal vai fazer. Mas nós precisamos dar a ele um teto, como nós precisamos ter no Executivo, e dizer, olha, nós vamos cortar o carro oficial, nós vamos cortar o avião, nós vamos cortar o cafezinho, nós vamos cortar aquilo que é possível cortar. Como aconteceu no governo de São Paulo. Vendeu o avião, vendeu o helicóptero, vendeu o carro oficial, anda de Uber. Agora, esse projeto, como ele vai contrariar muitos... Anda de táxi. Esse projeto, como ele vai contrariar muitos interesses, talvez ele não seja o que o senhor falou. O senhor falou em cruzada. Vai ser uma guerra. É uma guerra. Por exemplo, ontem na redução da LDO, tentei emplacar 20% da redução da máquina. Uma guerra enorme. Os poderes todos se juntaram, pediram para não aprovar aquilo. É uma guerra, é uma cruzada mesmo. Mas o Brasil precisa recomeçar. O que tem que entender é que em alguns estados brasileiros, não sobra 2% para o investimento. É um jogo que não é inteligente nem para quem governa. O governo federal não tem nem 3%, 4% para investimento. Se você não tem investimento, como é que você vai desenvolver o país? Como é que você vai enriquecer as pessoas? Não é inteligente isso. Vou te dar um número aqui rápido. Que serve para o executivo, serve para o judiciário. Mas eu vou falar do legislativo. Da casa que eu trabalho. Se você mandar os 513 deputados para casa hoje, fechar os gabinetes, não ter mais nenhum real de despesa, isso significa apenas 20% do custeio permanente. 80% é um custeio permanente sem o Congresso funcionar. O funcionário inativo que ganha menos, ganha 25 mil reais de salário. Está errado. Está errado. O custeio disso, a estrutura disso está errada. Tem um cálculo aí do que isso economizaria para o país? Para o país, no mandato de 4 anos. Somente esses dados, das minhas PECs, já reduziria 5 bilhões no mandato. Mas isso não só em relação ao legislativo? Só o legislativo. Só o legislativo. 5 bilhões no mandato. E no conjunto? Aí no conjunto, chega a 12 bilhões de reais. Isso em 4 anos? Isso em 4 anos. Ou seja, 3 bilhões de reais por ano. Por ano, que sobraria que daí ia para resolver o problema da BR-163, resolveria o problema da ferrovia. Então tudo isso, e aí mexer também nas outras coisas. Você precisa ir aumentando as pensões, nas superpensões, dar um corte nisso. Não é possível mais pensões milionárias. Então é claro que tem muita coisa para ser feita que está fora da classe política. Altos salários, os maiores super salários que eu faço parte dessa comissão, nós estamos limitando. Limitando. Não dá mais para ter super salário. E um detalhe da Previdência que pega todo mundo, Lúcio. Hoje você, como pessoa privada, você pode se aposentar pelo INSS no máximo por 5.800 reais. No máximo. Se você quiser mais do que isso, você tem que pagar do teu bolso uma Previdência privada. O que nós queremos levar isso para a área pública. Alguns estados fizeram. São Paulo, por exemplo, fez. O ex-moniador Geraldo Alckmin. Ele limitou a 5.800 o servidor. O servidor pode ganhar 20 mil de salário. Mas ele paga a diferença para aumentar a sua Previdência. Então todos têm que ser iguais. Quem quiser ser diferente, pague do bolso. Antecipar uma pergunta que os seus adversários com certeza vão fazer na campanha. O senhor ficou oito anos na Câmara Federal. E só agora o senhor apresentou esse projeto. Vamos falar assim, olha, esse deputado, esse projeto do senhor aí não é eleitoreiro, não? Porque o senhor é candidato ao Senado? Ele é ocasional. Se eu apresento esse projeto em 2015, não pegaria 172 assinaturas para tramitar, que é o mínimo que você precisa tramitar. Se em 2016, é a mesma coisa. Agora, na véspera desse momento, onde o candidato está vulnerável, precisa explicar, aí eles assinaram. Porque se fosse um projeto de lei, eu apenas assino sozinho e coloco para tramitar. Para tramitar uma PEC, eu preciso de 172 assinaturas. Para conseguir as 172, foi um trabalho enorme de convencimento dos meus colegas. Alguns que diziam o seguinte, não adianta eu cortar na nossa carne, não cortar dos outros, do executivo, do judiciário. Vamos começar fazendo a nossa parte. Então alguns vão dizer que pode ser demagogo, eu não acho que é. Fiz consciente, ganhei dois prêmios da lei de responsabilidade fiscal como prefeito. Esse trabalho eu já faço há muito tempo. Na economia do recurso público, que eu acho que é só reduzindo o tamanho da máquina, o Estado tem que ser pequeno. Eu acredito nisso. Eu acredito piamente nisso. Só que esse momento é o momento da crise dos caminhoneiros, pré-campanha eleitoral, que me possibilitou pegar a assinatura de todo mundo. Deputado, o senhor foi presidente da poderosíssima frente parlamentar da agropecuária. Aproximou-se muito do agronegócio, desse setor que é fortíssimo. É o que move, é o motor da economia aqui de Mato Grosso. Agora também tem aí como pré-candidato ao Senado, Carlos Fávaro, Adilton Saquete, genuinamente ligados ao agronegócio. O senhor espera também que pode ser apoiado por esse setor? Eu não tenho sobra, não existe dono de segmento, não existe aquele que representa a educação, é só ele, da saúde. Eu represento o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso tem uma peculiaridade que é o setor produtivo. Eu representei, em modéstia à parte, representei bem o setor, fui o deputado que mais apresentou projetos de lei em defesa do desenvolvimento da agricultura brasileira nesses últimos cinco anos. Aliás, Luiz, eu quero te dar um dado aqui importante. Preciso falar isso. Nos últimos quatro anos, em atividades parlamentares, eu fui o deputado que mais apresentou atividades parlamentares. Passa de 440 atividades. O segundo colocado é 270. Eu fiz o serviço, mostrei projetos e foi aprovado, tornou lei. Não é apenas propósito que estão tramitando na casa. É muito difícil deixar um projeto iniciado e acabado em quatro anos. Eu consegui fazer isso e acho que consegui evoluir. Os outros candidatos que apresentam têm sua qualidade, representam bem, são produtores, eu não sou produtor, mas eu sou parlamentar, gosto de fazer o que eu faço e me dedico muito a ter resultado. Deputado, o ex-secretário Marco Marrafon, que é pré-candidato a deputado federal pelo PPS, que faz parte da aliança do governador Pedro Taques, deu uma declaração ontem que foi a seguinte. Olha, é sobre alianças. Somos poucos, mas somos suficientes. Poucos partidos nessa coligação prejudicam a candidatura do seu relacionado. Não, eu acho que não, mas eu quero mais. Eu vou lutar até o final do mês, até a última hora, para trazer mais partidos. Eu sempre fui de compor, eu sempre agreguei. Eu acho que precisa trazer mais partidos, mais gente, para poder compor um bom grupo e ter mais um exército maior para poder ganhar a eleição. O debate é esse. Não adianta querer discutir que está ótimo. Não está ótimo, não. Tem que trazer mais gente. E, encerrando a entrevista, as considerações finais do senhor? Primeiro, agradecer que essa oportunidade é importantíssima e dizer que essa eleição é uma eleição diferente, com teto. Nós podemos gastar 10% que gastaram praticamente na eleição passada e isso é bom. O eleitor tem que ter a consciência do seu papel. Não adianta ele ficar intolerante apenas e com raiva. A política, que não tem feito um bom trabalho para a sociedade, é o único instrumento para poder transformar a sociedade. Não existe outro instrumento a não ser política. E essa intolerância tem que se transformar exatamente numa imaginação e numa investigação. Dizer, ó, quem é o candidato de fato que vai me representar? Tem bons nomes. Ninguém é melhor do que ninguém. E eu acho que esse momento é tirar o balcão que divide o eleitor e o candidato. Se existe uma corrupção no Brasil muito forte, começa nas eleições. É o momento do eleitor fazer o papel dele. Eu não quero o eleitor que vem de voto. Assim como o eleitor não deve querer o candidato que compra voto. Eu acho que esse é o melhor recado para um Brasil melhor. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos.